Eduardo, apareceu na internet que você tem o apoio do povo Sarney, é verdade? Não, não é verdade. E a verdade é só uma. O deputado Eduardo Braide, no primeiro turno, buscou o apoio do grupo Sarney. Buscou o apoio do deputado Adrino Sarney, presidente do Partido Verde, aqui nesta casa. Para que o PV o apoiasse na sua candidatura a prefeito de São Luís. Buscou o apoio do PMDB e foi até a sede do PMDB no São Francisco, pediu o apoio direto do presidente estadual do PMDB, senador João Alberto. Foi até a casa da ex-governadora Rosiana Sarney, pediu o apoio da ex-governadora Rosiana Sarney e pediu o apoio do PMDB no primeiro turno. Cheguei até aqui sem vínculos com a velha política, sem acordos ou conchavos. Eu acho que o deputado Eduardo Braide, candidato a prefeito de São Luís, quando diz que rejeita e sempre rejeitou o apoio político do grupo Sarney, ele falta com a verdade.